Interrompemos a programação para dar duas informações importantes de utilidade pública. A primeira, a capital de Roraima é Porto Velho? Não. Rio Branco? Não. Boa Vista? Boa Vista. Eu sou a prefeita de Boa Vista, Roraima, Brasil. E a segunda utilidade pública é que vamos antecipar o salário dos servidores municipais de Boa Vista para amanhã. A gente sempre antecipa e nunca atrasa. Beijinhos, bom sexto para todos vocês. Tchau!